Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece, tá chegando agora no canal Prazerzão Se você já me conhece, bora que bora! E hoje deu na tela do Careca Hoje deu na tela do Careca mostrar pra vocês esse evento que eu venho falando nas minhas redes sociais aí Que foi a primeira festa da Tainha, vocês já viram na foto da capa aí, vocês já viram Bacana pra caramba, venho colocando lá na minha comunidade Pois é, agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp Se você quer acessar a comunidade do WhatsApp, tá fácil Vai no descritivo, lá embaixo, o penúltimo link do descritivo Você acessa a nossa comunidade do WhatsApp Lá eu posto os encontros que vão ter, tudo direitinho, bacana pra caramba Lá eu posto um pouquinho do dia a dia, inclusive o próprio encontro eu postei também Vocês estão vendo aqui, ó, a placa do encontro, legal pra caramba Show de bola, pô, só por isso só, já vale aquele joinha Se inscreve no canal, pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada Ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba E se vocês comentarem, vocês sabem Eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vácuo Beleza? Então é isso galera Ano que vem tem mais Vocês tem que tá aqui Aqui é muito legal Vocês viram aí as imagens aí, é muito top Beleza? Chega de blá blá, solta lá a vinheta Bom dia galera Vocês ouviram o Galo cantar, pois é Mais um dia Chegamos no encontro Top demais Eu vou tomar um cafezinho aqui Que eu não sou de ferro A nossa cafeteira aí Olha a nossa cafeteira aí Se você não... Aqui no... Aqui pela nossa comunidade Eu já mostrei tudo ao vivo em cores aí A nossa cafeteira Na comunidade não tem delay Eu vou tomar esse cafezinho E vamos sair pra mostrar pra vocês O primeiro encontro Primeira festa da Tainha Tá legal esse encontro, hein Já tem uma galera aí Bora que bora Pois é E cá estamos Tá bom pra caramba A galera tá chegando Cada vez mais Tá vindo gente A galera tá chegando Tá todo mundo animado Ó, vai ter show daqui a pouco, ó Vai ter o show aqui do Márcio e do Catraca Na minha mão os ingressos são mais baratos Eu vou vender uns ingressos aí pro povo Tá bacana pra caramba Olha aí, ó Vai vendo Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho Hoje vai ter frutos do mar à noite, hein À noite tá... Ó lá, os meninos lá Só se divertindo À noite o negócio vai frever, hein À noite vai ter... Vai pegar, vai pegar À noite o que vai ter à noite? Conta aí Ah, vamos ter uma sopa frutos do mar Frutos do mar, fala aí Vamos ter uma fruta do mar ali no zinho Quem não veio se lascou Se lascou, aqui vai dar bom o negócio Ano que vem, se quiser fica pro ano que vem Fala aí Claro, ano que vem Ano que vem Mais forte ainda Mais... Mais... A mesma data, será? A mesma data A mesma data, hein Então já sabe Fica de olho no Instagram aí dos Amigos da Enseada Amigos da Enseada Eu vou deixar também aí Vou deixar no descritivo Eu vou deixar o Instagram da galera Os contatos, tudo certinho Também se quiser vir antes pra conhecer Pode vir, né? Não precisa vir na festa Ah, o camping tá aqui A galera tem a coruja lá Que é bacana pra caramba Vou mostrar um pouquinho do camping pra galera aí Olha aí que beleza, ó Então vocês tão vendo Olha aqui, ó Isso aqui tá protegido Tudo aqui, ó A fera Só arrumando as coisas Preparando Preparando Olha aí, ó Ela tá dando... Ajeitando as coisas Eu tava mostrando aqui, ó Eu falei pra ela Esse dia eu tava pobre de adesivo, ó Eu só tinha um adesivo pequenininho Mas agora arrumei um grandão pra ela aí Daqui a pouco vem Daqui a pouco vem aí Daqui a pouco ela vai colocar lá, ó É, os nossos adesivos É um oferecimento gráfica Tucano Se você... Vai aparecer o telefone deles aí Em algum lugar aí Gráfica Tucano é top Eu fiz um toldo Aquele toldo que eu tenho Eu tenho um toldo personalizado Com o meu logo do canal Lá na gráfica Tucano Eles fazem Ficou bonito Já não é mais exclusivo Porque aí já tem um pessoal Logo quando eu fiz Eu falava que era exclusivo Só tinha eu Mas agora não Agora já tem mais gente aí Tá bacana Eu vou mostrar um encontro pra galera Valeu, valeu, show Manda bala aí Arrumando as coisas Olha aí, pessoal Olha aí os meninos aí Dando uma volta, ó Tá chegando A galera tá chegando Olha aí, ó Mais tarde eu vou mostrar A sopa pra vocês aí Olha o povo aí, ó Chegou uma bonitona Aqui, olha essa Sprinter É uma Sprinter 415 CDI Para motoristas experientes Não, não, não Você depois eu gravo Você depois eu gravo Tu tá mostrando isso aqui? Que é bonitona? É Feita na boia no motorhome É, mas nem mostrei por dentro Eu nem mostrei por dentro Eu nem mostrei por dentro Não, mas mostra aí Quem fez assim é Sprinter Olha lá, lá, lá Vai ele, lá, vai ele Você não pode abrir Tá fechado Você não tá autorizado a abrir Calma aí Eles só apertaram Você tá tudo bagunçado Eles não querem mostrar Olha que bonita aqui É grande, hein, meu Qual o comprimento dela? Essa aí é a longa, né? É longa, mano Bonitona, grandona Gigante Caramba, é uma mansão a casa, velho A casa é uma mansão Vamos mostrar a bagunça O povo gosta de ver a bagunça É, bem bagunçado Aí, painel ripado Olha o painel Como é que é chique Bonito Painel ripado da Macheto Chama, como é que é o negócio? Isso é um painel ripado da empresa Chamada Macheto Olha aqui Ela que produz esse painel ripado Muito legal Eu já vi Olha lá, a cama é de comprido, gente Já vi daqui que a cama é de comprido Bacana pra caramba Bem espaçosa Tá chique, tá bonito Olha o banheiro lá Tá bonito essa montagem mesmo, hein? Tá clean Tá clean essa montagem Olha lá Olha lá Olha os níveis de água aqui Bacana O pessoal, chegou depois Depois eu vou arrumar o selo de qualidade Pra essa daqui Isso, aqui ó Só ter a bolsa na frente É Olha lá Olha o painel Ele quer mostrar o painel O painel Ele montou, agora aguenta, né? Ele quer mostrar os painel Não, o negócio é bem feito A Buena Motorhome faz bem feito Os funcionários dele trabalham bem Ele não faz nada Ele só fica enchendo o saco Mas os meninos que trabalham lá Trabalham bem Olha o que tem aqui, ó Pra você subir aqui Um pegador legal Bacana Depois eu vou trazer o selo de qualidade Pra vocês Beleza? Então fechou Bom passeio Obrigada Resolveu? Caramba, mano Aí os caras falam Aí os caras falam que os caras é amador, mano Vai vendo, olha isso Isso é louco, mano Daqui a pouco vai começar o show Tá, eu queria passar o som de moto aqui Depois que eu sentar lá Então vamos passar o show Vamos passar, ó O que você precisa? Precisa de carro e tá Acha só as pedaleiras 3, 4, violão Ó, ó Bora vai, hein Olha agora a noite aí vai vendo, ó Ó, ó, ó Galera já tá pegando a fila aí, ó Aí tem, ó Tá com dois, ó Dois pratos A sopa tá rolando, hein Vamos ver, vamos ver Vou pegar a fila aqui Vamos ver o que que vai acontecer Ó lá, ó Ó, tem uma caneca ali, ó A gente pega a caneca aqui, ó Pega a caneca por aqui, ó Ó lá, ó Que beleza, ó A fila vai pra lá, vai pra cá A galera já tá mandando bala, galera E a sopa? A sopa, a sopa A sopinha Agora vai, hein Olha aí, ó Conforme, conforme foi falado Vou experimentar O cheiro tá bom, hein O cheiro tá bom A galera tá mandando ver aí, ó Ei Ah, meu gatão, aí Dá uma olhada Sobrou pra nós, vai ou não? Peguei tudo os camarão, mano Nossa, bicho Não sobrou mais camarão nenhum Vai sobrar só água pra mim lá Olha, eu tô aqui, hein Vem pra cá Bora tomar essa sopa O que que você achou aí? O roco Cabarão gigante, velho Aí sim, hein Ó O pessoal não é fraco não, hein O meu tá aqui mergulhado Vamos tomar que tá quente isso daqui Vai ter bingo, hein Vai ter bingo Vou pôr uma pimenta, ó Vou pôr o azeite e uma pimentinha agora Agora vai Que seja a primeira de muitas festas da Bahia a gerenciar a minha associação de motovolos Em nome da associação, em nome de todos da associação Meu muito obrigado pela presença de todos vocês Bora começar esse vídeo aí? Bora! A galera vai começar com bingo, olha aí, ó O bingo já tá morto Tem liga dos presos Então aí, ajude a associação Você vai tá ajudando e muito Bora lá Pra vencer também Vai começar, hein As pessoas, os youtubers Estão Estão acompanhando A festa aqui Entra lá No... Deu uma telha do careca? Isso é o careca Deu uma telha do careca Lá no YouTube Acessa lá Você vai para a esquerda acompanhar A nossa festa aqui Pessoal 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 Já deu minha cartela aí, não? Já deu, não deu ainda A minha é essa daqui, pô Essa aqui é a minha Linha e nove Três nove Ah, 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 ah O galo cantou Deixa eu ver Estou dando uma olhada aqui na minha comunidade Olha aí, ó Estou dando uma olhada na comunidade aqui Deixa eu tirar o despertador O galo cantou O despertador tocou Eu estou dando uma olhada aqui na minha comunidade Vamos tirar o alarme Parar Vamos ver a comunidade Olha aí, a galera está chegando na comunidade Opa, show de bola E vamos fazer um café Tem a Lucinha para lavar ali E bora fazer um café Começar o dia, né? A Olha está ansiosa Para mostrar O encontro Se você não assistiu Olha aí, ó Se você não assistiu O vídeo que eu fiz da Caolha Pô Dou uma dica super legal Dá uma olhada no card Que eu vou deixar aqui em cima Para você, ó É Se você assistiu o vídeo Pode te salvar E você não perder a sua GoPro Eu chamo a minha Caolha de GoPro Tadinha Só tem um olhinho aqui, coitadinha Mas tá bom Tá funcionando o que importa, né? Olha aqui, ó O pessoal também tem a maquininha Eles estão lavando a roupa É Precisa lavar a roupa, né? O negócio é o seguinte A água vem aqui, ó A água entra por aqui Olha lá, ó A água entra por aqui E sai por aqui, ó E aí entra no duto E não vai, não contamina nada Eles... Ficou legal a maquininha deles aqui, né? Bacana Vamos mostrar um pouquinho mais do encontro Aqui eles continuam contando mentira Aqui, ó Eles continuam contando mentira pra caramba E... Ô, gordinho e grudoso Por que que você não pode passar com nós que fiz? Olha Você tava no curso Tava no curso, nada Tava no curso tentando ser uma pessoa melhor Não enche meu saco, caramba Fizemos uma caminhada Olha, fizemos uma caminhada e não sentimos sua falta Inclusive estamos aqui negociando E chegamos aqui com a informação seguinte A gente tem que ter poucas amizades Então uma é pouco Duas... Olha pra mim aqui que eu tô falando com você Eu não quero falar com você Eu não quero entender Fala logo então Amizade, segundo o Catraca Tem que ser poucas amizades Então quando uma é pouco Duas Uma, duas É bom Três É demais Desculpa Eu quero falar o seguinte Eu quero falar pra galera que acompanha o nosso canal Eu quero falar o seguinte Se esse cara consegue fazer a caminhada dele Se ele consegue passear Aqui, parceiro Então, olha lá Tira a sua bunda da cadeira E vem pros encontros também Porque se o Catraca consegue, velho Qualquer um consegue Ela não é Eu só achei que você devia ter ido subir esse caderninho com a gente E aqui, ó E assim, ó Eu vou dizer outra coisa Aqui no encontro é democrático Pode vir gente bonita Pode vir gente feia Pode vir gente elegante Pode vir gente trabalhadora Bonita e trabalhadora E pode vir qualquer um E pode vir qualquer um É democrático Eu vou trabalhar Vou mostrar o encontro pro pessoal Cadê a carne da búfala? A carne da búfala? Vamos pôr a carne da búfala pra assar Tá lá Lembro Eu não lembro se eu filmei ela Ó É Aqui é a parte da toca das corujas Ó E elas estão bem acostumadas com a galera Eu não lembro se eu filmei Ou se eu fiz Instagram Mas Eu vou ver se eu coloco lá na minha comunidade Lá Muito legal Não sei se a Caolha vai conseguir filmar direitinho Não posso chegar muito perto, né Apesar dela estar bem acostumada Mas Olha lá Ela está de olho ali, ó Tem uma outra ali embaixo, ó Na toca, ó Tá se limpando lá embaixo, ó Olha aí, ó Caramba, hein E ela está o tempo todo, ó A parola olhou pra mim aqui, ó Rapaz Como estão acostumadas, né E aqui é a casa da toca delas Ó, tem uma outra ali, ó Tem uma outra ali que está paradinha ali, ó Elas ficam paradinhas Só nós Boa Olha lá A coruja é buraqueira, ó Cuidado Poço da coruja Proteja Projeto Viver Iniciada Apoio Juventus Olha lá Ali é o buraco dela, ó Olha lá Olha lá que legal, ó E elas moram aqui já há um tempão, velho Elas moram aqui já há um tempão, essas corujas Muito legal Aqui é onde eles se encontram e contam mentira até dizer chega Aqui é a associação dos mentirosos Aqui é a verdade não rende Chegou mais um Chegou mais um Aqui é a verdade não rende, ó Aqui é a verdade não rende, ó Sério agora, o pescador Ó, bom, obrigado, obrigado Os peixes que ele pegava era desse tamanho assim, ó Ó, que tamanho não cabe aqui na caolha Olha, nem cabe, tão grande Aí amarraram a mão dele e perguntaram qual o tamanho do peixe Ele falou, o olho é desse tamanho O olho é desse tamanho, ó Eles estão aqui, a festa é da tainha Adivinha o que eles estão fazendo, ó Limpando a tainha, ó Limpando a sardinha A sardinha, essa é que é a sardinha, né A isca da tainha A isca da tainha, ó lá Ó o tamanho da danada, ó Vai vendo aí, ó Os homens estão trabalhando, ó Olha aí, pensando que é moleza Olha aqui, ó Vai vendo aqui, ó As danadas aqui Agora é a época da tainha aqui? É Agora é a época, né? Agora tem Eu vi ali que tem um lugar que a galera sobe no morro E fica de olho pra poder vazio Essas daí vêm naqueles arrastos que eles fazem? Não, isso aí é pega com fumo Pega com fumo? Joga o fumo, a hora que sair, os piens, eles pau na cabeça Dá na cabeça Ela vem fumar? É, ela vem fumar Caramba Essa é a tainha evoluída Tá ali evoluída Olha Eita lá, lá, ó Mas fala uma coisa Aqui na frente, pessoal Pega não Pega, pega Foi comprado aí Ah, foi aqui na frente? É, foi comprado Tem isso, tem o dia O cara tem que vir preparado pra ficar os dias aí Ele vem e fica uns 10 dias, pode ser que ele consiga, é provável? Não, mas tem, sempre tem Sempre tem, né? Sempre tem Tem a peixaria também Tem a casa do pescador aqui Ah, tem a peixaria, a casa do pescador também Olha aí, galera Então, já vimos a tainha Depois nós vamos ver a laçada Depois nós vamos ver a laçada aí Bacana Onde é que eu estou? Caminhando pela rua do horizonte perdido E não vou parar Se eu estou procurando Não encontrar E o sentimento Vou seguindo com o instinto Do coração Mas que sensação Mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Mas que sensação Mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Quando olho pra frente Vejo o mundo imenso Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? E o sentimento É uma coisa tão forte que bate no coração Mas que sensação 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 É uma coisa tão forte quanto a emoção Quando olho pra frente Quando olho pra frente Vejo o mundo imenso Com tanta gente Com tanta gente Com tanta gente As águas no mar Terra firme, céu azul E o sentimento Alegremente Onde é que eu estou? Não interessa Pois a gente Sempre está contente Mas que sensação Mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Mas que sensação Mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Onde é que eu estou? Eu estou caminhando pela rua do horizonte E só agora percebeu E o seu grande amor Sou eu Ainda sou dor Do seu coração Eu me lembro Aquele dia Que você Saiu Chamei Gritei seu nome E você me ouviu Não sei o que está acontecendo aqui Está acontecendo alguma coisa É algo que a gente sempre tem em casa Dentro do motorhome pode ser que seja meio difícil Mas vamos lá É a gincana Um Dois Três Termômetro para emitir febre Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu comprei esses dias Eu tenho Só vendo É enfermeira É enfermeira Tem que ter E ainda é rosinha Isso Acertou Ganhou prêmios Ele é mais ligeiro que eu Ganhou prêmios Está rolando uma gincana Está rolando uma gincana Olha aí Vamos lá então Mais um Olha os prêmios Esse também Eu acho que uma galera vai ter Uma chave de teste Uma chave de teste Chave Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Não Não vale Não Esse não pode Esse não pode Esse não pode Mas ela não falou que não vale Ela pediu uma chave de teste É para lá que tem que entregar Isso está uma torcida por um tombo Primeiro que deu uma tombo Vai ser uma torcida Não ficou nem ofegante Não ficou nem ofegante Olha lá É atleta Assistindo tudo de camarote Ela está de camarote Assistindo a farra Vai vendo Daqui ela está privilegiada Vai vendo Aqui ela está privilegiada E aí Não quer participar não? Não Deixa né Só na corrida Você já vai ganhar De todo mundo É melhor deixar ele Eles ganham um presentinho Para eles ficarem felizes Aí sim Então vamos ligar para o pessoal Aí Quem tem Eu falo para vocês Uma Lupa Não tem idade Não tem idade Todo mundo pode vir se divertir Todo mundo pode viajar de motorhome Para viajar de motorhome Não tem idade Esse aqui Matusalém 185 anos Ele ainda viaja de motorhome Sim Tem idade para viajar de motorhome? Sim De moto também De moto também não Motorhome precisa ter idade para viajar? Não Não Pode viajar sossegado Sossegado Já De qualquer idade pode viajar Pode viajar Pode ser feliz É ou não é? Sim O negócio é ter vontade De gostar e acabou Claro É ou não é? É isso aí Vai vendo Fora buscar Eles também estão aqui Só dando uma olhada Esperando um pouquinho Na farra Estamos chegando E olha aí Estamos assistindo o vídeo Aqui Eu estou na fila E conversando com a galera No vídeo É Se você não viu o vídeo Nossa playlist de vendas Dá uma olhada no card Que eu vou deixar aí para você Está rolando mais um vídeo de vendas Estamos no chat ao vivo Com a galera Olha elas aí Olha elas aí Olha elas aí Olha elas aí As tainhas recheadas Olha as tainhas recheadas Olha as tainhas recheadas Agora vai Nossa Estou perdendo um pouco Isso aí Está quente Agora vai Olha as tainhas recheadas Chegou a hora delas Catrata, você dá vontade de comer tainha? Olha as tainhas recheadas O galo cantou O relógio despertou E mais um dia raiou Ei Que maravilha Obrigado meu papai do céu Obrigado meu maravilhoso Deus Como é bom poder acordar de manhã E adivinha Dá uma olhada Vou mostrar para vocês Deixa eu abrir a cortina Nós estamos usando os blackouts Patagônia Já falei para vocês Olha aí Veda tudo O negócio fica doido Olha E olha quem veio Quem veio lindo Bonitão O sol maravilhoso O sol Veio lindo Maravilhoso Olha aí Vai vendo Chique no último Olha o mar Daqui a pouco nós vamos fazer o passeio de barco Hoje vai ter passeio de barco Domingão Vou fazer um café aqui Eu vou fazer um café aqui Nós vamos dar uma passeada de barco Vamos embarcar rumo ao passeio O outro busão está ali A gente fica ali o dia todo Bom dia 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 Desculpa o bafo Eu não tive tempo de escovar os dentes Desculpa Desculpa o bafo Então ao menos fecha a boca Não, não, não Vou aqui no banheiro Aqui que está perto do banheiro Não tive tempo de ir no banheiro também Aqui Olha Busão chique Tem até um banheiro Aqui vai vendo Que trancada Vamos aqui atrás Bom dia Bom dia Bom dia Olha aqui Chegamos no centro histórico Top Ó o busãozão Gigante Lindo Comfortável Vamos aguardar o nosso barco Aí agora Vai chegar o nosso barco Enquanto isso Ó aqui ó O mercado da cidade São Francisco É a terceira cidade mais antiga do Brasil Agora só precisamos achar uma padaria Com um cafezinho Aí ó Vai vendo o tamanho do brinquedo Capitão Vô Preto Olha aí o povo já está tudo dentro da escuna É gigante Dois andares a escuna Olha lá Olha o camarote Vai vendo Vai vendo Bora Alguém dá a mão pra mim por favor Obrigado Ai tem medo Segura ele lá agora Segura ele Ai tem um cachorro Ó o louco Dá duas pingas aí pra mim Faz favor Tem café com leite? Ainda bem Eu me matei pra tomar café com leite Rápido Só faltava ter café com leite Aqui agora Rapaz Olha aqui ó Já temos um careca a bordo O melhor dois Cadê o emblema que eu te dei? O graxazinho? Tá despedido, demitido, justa causa Olha aqui ó o crachazinho Eu vou te despedir justa causa Ai, não, ele tá com o crachá Tudo bem Dá uns colete Vai que tá baracão gigante Dá uma olhada aqui ó Aqui é a disposição É tipo um daqueles antigos mesmo Tipo, ó o tamanho do banheirão É gigante É tipo uma escuna Ó lá Tipo uma escuna não Tipo uma É uma escuna, né? É uma Daqueles barcos Que chegou no Brasil Todo mundo agora Todo mundo Com a camiseta Da festa da Tainha Primeira festa da Tainha Aí tá bonito, hein? Passeando de barco Que bonito Que bonito a gente é, né? Aham Sei Então bom proveito do passeio Eu vou gravar aqui a cabine Aqui, dá licença Ô capitão Fala É... Agora é pro YouTube Não é pro Instagram não, viu? Mas ele vai falar tudo de novo Quero saber o seguinte Pra onde nós vamos? Nós vamos pra as ilhas Da Bahia da Babidonga Mas vamos passar primeiro Pelo canal dos golvinhos Vai ter golvinhos? Vai Ah, não acredito Vai Então eu vou segurar aqui Que eu vou filmar Coloca a olha Olha que legal Olha que legal O barcão Fala uma coisa pra mim O Jean tá de diretor Aqui, ó Tá falando pra ele Falar o nome da embarcação Capitão Vô Preto Capitão Vô Preto Vô Preto Eu já mostrei o nome da embarcação Quando eu entrei Sim, mas pra ele Falar o nome da empresa Eu quero Isso, nome da empresa A gente quer Parceiro do camping Parceiro do camping Fala pra mim Como é o nome da empresa Capitão Vô Preto É tudo Capitão Vô Preto E o telefone Capitão Vô Preto também? O telefone não O telefone é 3449-5004 Repita com o DDD 3449-5004 47, né? 47 3449-5004 Liga lá e faz a reserva Aí sim Liga lá E você aluga o barco inteiro? Barco inteiro Rapaz E ó E é o comelão do barco mesmo? Capitão Vô Preto Ele não falou Mas eu falo Opa Ih rapaz Olha aí Posso pilotar só um pouquinho? Pode Vou dar um cavalo de pau Filma aqui Filma aqui Filma aqui Filma aqui Vai lá Vai lá É de brincadeira Já tá tudo travado Antes que alguém fale alguma coisa Antes que alguém fale Putz O cara entregou a mão no barco do careca Não Tá tudo travado Pronto automático É tudo de brincadeira Tudo de brincadeira Pronto Já pilotei Podemos seguir Obrigado E olha que bonito Hoje o sol veio com força A graciar a gente Hoje vai acabar o encontro Infelizmente o primeiro encontro da festa da Tainha Mas ano que vem tem mais Ano que vem tem mais E vocês viram aí Que vai ter outros eventos Eventos Vai ter outros eventos também Vai tá bonito E olha aí galera Tamo no barco aqui com o capitão O capitão tá dando atenção pro outro cara ali Mas olha aqui capitão Fala Evidentemente que um passeio bacana desse aqui Não poderia ficar sem o selo de qualidade Deu na telha do careca Olha aí Você sabe que o selo de qualidade Deu na telha do careca É um oferecimento Gráfica Tucanos Vamos colocar Vamos colocar o selo de qualidade De onde nós vamos colar Vamos colocar aqui na frente Vamos colar ali na frente Já autorizou O capitão já autorizou Vamos colar Vamos colar Vamos colar o selo de qualidade Olha aqui Pera aí que eu vou colar Agora o barco está batizado Agora batizamos o barco Agora sim Show de bola Olha aí Agora fizemos uma tracada Vamos descer Está fácil, olha que moleza O barcão desce daqui Para facinho assim Estamos na Vila da Glória Vila da Glória Estamos na Vila da Glória Bora dar uma subida com o Vespurento Bora dar uma subida com o Vespurento Rapidinho aí que a gente tem meia hora I'm good-hearted But I'm just getting started But my eyes on the target Now, now You're the better one You're the better one You're the king of God I'll never run Best to give me a loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me loyalty Best to give me a loyalty Chegamos de volta Olha aí Estamos atracando no porto aqui Barcão pirata Chegamos de volta Agora vamos entrar no ônibus Bora voltar lá para o camping Que vai ter tainha agora à tarde aí Para quem pediu lá, reservou Vai ter uma tainha lá Bora que bora E assim vamos terminando mais uma festa da tainha Não, terminou ainda não Não, mas vai terminar no vídeo, peraí O vídeo vai terminar, peraí E assim vamos terminando, ó Ó, ó, ó E assim vamos terminando mais uma festa da tainha Ano que vem tem mais Com essa filmagem aqui que tá dando água na boca Olha aí, ó Vai vendo, ó Ó o cheiro tá bom pra caramba Quem veio, veio Quem não veio Só na ano que vem agora E olha o limãozinho, limãozinho caipira ainda Quem não comeu, galera Só na próxima agora Acabou, acabou a farra Acabou a farra, olha aí, ó Acabou, acabou Mas tem a próxima Tem a próxima Tem a próxima Vai ser melhor que essa ainda Se essa aqui já tava boa Imagina a próxima, hein Vixe Maria Vai tá melhor ainda Com certeza Show de bola Bora que bora Caramba, caramba Caramba, vocês viram Tainho, churrasco e tudo mais E o lugar que é maravilhoso Você precisa vir aqui Bacana pra caramba Tá tocando o telefone do cabra É sempre assim, é sempre assim Tá tocando o telefone do cabra que tá gravando É o que que é É o... Mostra a cumbinha lá Mostra a cumbinha Ele tá com a cumbinha dele viajando No Instagram dele, olha lá Puxa pra cá Puxa pra cá Vamos finalizar Daqui a pouco eu mostro ele aí Então é isso, galera Pô, só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal É de graça, não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade pra compartilhar Quando vocês compartilham Vocês ajudam a gente pra caramba E se vocês comentarem Vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixo ninguém no vácuo Beleza? Ai, tô bonitão, hein Com a camiseta lá Ai, agora ninguém me segura Eu gostei dessa camiseta Sabe por quê? Ela é fácil de secar Você lava, ela seca rapidinho Pra gente que mora na estrada É tudo de bom É isso aí, galera Então, beijo nos corações Fique com Deus Até a próxima Tchau Vem, cara Olha ele aí, ó Tá me elogiando Puxa saca e formiga Tem em todo lugar Ele gostou Ele tá aqui viajando Com a cominha dele Aí a gente tá batendo um papo Dá bacana pra caramba Tchau, tchau 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 Obrigado.